Mais um... mas... Olá pessoal, eu estou aqui novamente para continuar jogando Resident Evil 4, certo? Vamos lá galera É meu turno agora Bora lá continuar aqui né Resident Evil 4 Remake mano Bora Essa fase aqui é até que difícil É o que? Isso também é verdade Ah tá desculpa Ah tá desculpa Não sente isso Um forastero! Olha a boca Ah pega a PC dele Ah tá desculpa Ah tá desculpa Esse jogo não tem zumbi não? Coeira Curei É poeira Eu acho que é só controlar esses caras que estão jogando porno na piscina Nossa Olha lá Só Aí ó... Eu vou de celular Olha a vez Uhuuu Aí quando a gente tava Quando a gente tava tentando passar essa fase mais cedo Quando a gente tava tentando passar essa fase mais cedo É... Eu... O cara tá com a dinamite de mim Eu não consegui correr não Só... O Leon sumiu da tela Só apareceu o sangue deles voando assim Eu não sei Eu não sei Olha lá As ruínas... Pô... Tem de coisa... De verba lançar pra fora É... 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 Ó... Se você morrer sou eu Nossa... Se você morrer sou eu E depois de mim sou eu Pega o barril ali ó Pai É... É... Mas que cara que é esse? Você deu um soco nele e desviou? O soco no... No chute? Ele está tirando nele, bate nele Você viu que a maioria das coisas que você faz é com um F ou com um A O que que a 2 foi não foi proibida na guerra mesmo? não foi proibida, tentaram proibir ela por que? causava perimentos e eles precisavam de perimentos muito graves e matavam essa planta aqui ó você combina ela com a verde e toma ela ela aumenta a sua vida entendeu? aumentando a sua vida nossa igualzinho minecraft se você comer se você comer a maçã normal ela recupera a sua vida se você comer a maçã amarela ela te da mais vida desculpa por que eu falei do Minecraft no meio da gameplay um minuto pelo menos ele é um bom de migra O que você fala que não pode falar isso? Que legal, se você atirar com a doze numa parte do corpo dele, a parte do corpo, ela arranca. Ah, alguém fez pedaçado. O que? Tinha um barril lá em cima. Você vai ter que voltar lá em cima de novo pra pegar o barril. Coisa branca ou o que? Não tem senso. Não, pensei até... Resourcers. Sim. Eu acho que eu sabia que legal isso. Não, a gente... Não tem senso. Nossa, o que o que você tá fazendo. Não tem senso não. ali ó e aí 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 você consegue chegar até aqui aí você aí e aí você fica com o sangue do sangue o jogo inteiro aí e 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 aí Eu não posso me esconder não, não posso me esconder não, eu achei essa pedra, essa pedra, ela é a pedra me esconde, hexagonal, hexagonal, como é que você sabe, também, também, eu sei que tem um hexágono, vamos, pode ir agora, bora, bora. Se elas venham a aparecer, eu estou preparado, vamos chutar, a porta não vai abrir, salve para o lado dele, a pessoa está chegando perto de você, se a gente está tentando abrir a porta, olha lá, a luz está caia, vai para o meu ataque, se ele passou o controle, se ele já conseguiu deixar o meu ataque, o inimigo de aviso todinho. Nossa, o Leon tomou o negócio e já está... Para cada um cidadinho, está sofrendo para dinamite, também quem morreu. Para cada um, por que não apareceu o outro para bater? Vai e bate! Para cada um, por que não apareceu o outro para bater? Vai e bate! É que a condição dele. É que eu vou bater, é que eu vou bater. Como é que corre nesse ar? Errou É que É nossa Oh, mas tá vivo? Tive no tambor, meu amigo Ai, que bosta Agora não é janta mais, né? Não tem problema Aqui, eu vejo aqui Exatamente Morreu, não tá subindo, não precisa subir pra cima, não Eu já peguei, tem aí em cima, já Subi pra cima E essa ponte aqui Tem que fazer alguma coisa nela? Tá quebrado, meu Eu sei, meu Ah, às vezes não tem como consertar nisso Não, você abre uma porta lá Pra voltar Não, você abriu a porta lá Onde que é, filho? Vai, pessoal Vai Vira, filha, parada Isso aqui é um labirinto Eita, 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 eita Aperta, eu queria vir de uma vez Vai ter alguém continuamente Eu vou porra deus Ai Porra pra cá Que não é pra mulher, gente Tá bom, vamos Aproveitar que ela sumiu Aproveita 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 É isso, só que ao contrário, assim... O que? O que? Olhem só, olhem só tudo... Carrega a sua arma antes de entrar no peito, no funcionário do globo... Recheca o seu sangue se você tem de sangue... Bota aí pra trás aqui pra eu sentei lá... Eu tô com um pouco sangue, vou usar um ovo... Não, por que que você tá com um pouco sangue? Não, você tá com um pouco sangue... Ah, beleza, isso tá bom sangue... Olha do lado esquerdo direito pra ver se tem uma... Tem uma antena, pode olhar... Tem uma antena... Chegar pra trás, eu vou dar uma... Tem uma antena, tem uma antena... Tem uma antena, tem uma antena... Com... Com... Com que é a antena? Contra... Não sei... X... Eita... e sabe eu só vou cair no tiro e a parte de você e isso tá louco e a gente não viu correndo no próximo da gente não vai bem sai daqui e vencer o que Deus do céu essa mulher roubada o que é isso morre mas não com tiro? com o chute? oi 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 Você está errando uma coisa muito boba, Benjamin, boba? O que é isso? O que é isso? Eu não piso na malhosa? Ele morreu? Não piso na malhosa Olha aqui Não sei né pai Já tem esse lugar aqui Aqui é ator Só para aqui Calma aí Cuidado para não pisar na rádio Não é nada não É tudo bem sim Não dá As coisas aí fica assim Não é possível que isso aqui é de enfeite Mas pior que é Vai na mão Não era aquilo que estava ficando nos corpos Vai na manha Volta, volta, volta Ele chega deixando as casas para trás Vai devagar Vai andando aqui Tem um poço aqui Tem uma coisa aí Tem uma coisa aí Deixa eu ter que subir para o outro lado Vou tentar acessar por ali Vou tentar acessar por ali Vai devagar Quase que é a armadilha Olha O que está escrito O que está escrito? A influência deles não é o que já foi uma vez A influência deles não é o que já foi uma vez A influência deles não é o que já foi uma vez A influência deles não é o que já foi uma vez A influência deles não é o que já foi uma vez Não é o que já foi uma vez E não é o que já foi uma vez e a tira então o que você fez então com pistolinha a gente já deixou muito para trás eu tenho uma coisa maravilhosa que você não abre o campo de visão fica lá e só fui ver uma coisa primeiro você tem que abrir o campo de visão primeiro não tem nada de tacar olha aqui calma aí e antes tirar o negócio em cima tinha um pau primeiro no pau o negócio em cima agora você pega agora tá lindo um outro que vem de sujo outro que vem de sujo aquela hora ah não mentira o moço deus sabe já me vai tomar armadilha na minha frente se eu for para lá ele me pega escopeta tiraneiro eu acho que Deus quiser duas três e ué que é isso é isso é o que que eu te falei e eu vi você várias vezes jogando tirando armadilha do seu pé E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?